Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vim aqui com uma dica de uma receitinha bem fácil, muito fácil, vou ser muito breve, já vou baixar aqui pra vocês verem, vou fazer pra vocês um biscoito de queijo. Aqui está o queijo, esse queijo aqui é mussarela, e eu vou fazer um biscoito muito rápido e prático e delicioso, vou precisar de uma tapóezinha, de uma vasilhinha de plástico, quadradinha, retangulada, do jeito que você achar melhor, e aí eu vou precisar, e aí o queijo, esse aqui que eu estou usando é mussarela, mas pode ser outro tipo de queijo que você pode usar. Como a fatia é fininha, eu vou colocar, eu dobrei ela, né, pra ficar melhor na hora que ele vai derreter e depois ele vai secar. E aí eu dobro aqui, ó, tá fininha, vou colocar um pouquinho mais grosso o biscoitinho, dobrou, e aí coloquei aqui. E aqui está. E eu vou colocar no micro-ondas um minuto e meio. Pessoal, na receitinha que eu vi, a pessoa lá ensinava, é, 3 minutos no micro-ondas dela. Só que eu fiz no meu micro-ondas, eu acho que ele é mais potente, 3 minutos ficou meio que queimadinho, ficou meio amarguinho. Aí depois eu coloquei, é, 2 minutos, eu ainda achei que tava, não tava com gosto de queimado, mas, pra mim, é, não tava muito bom. Aí eu peguei e coloquei no meu micro-ondas um minuto e meio. Então você testa o seu micro-ondas pra ver, é, qual a temperatura certa que vai ficar bom pra você, no seu gosto, no seu sabor. Se você gosta com gostinho mais, meio que vai ficar meio, porque se deixar muito, igual eu deixei 3 minutos, eu vi que ele ficou com gostinho meio amarguinho, né? Então eu não gostei. Então no meu micro-ondas, eu coloquei um minuto e meio. Então eu vou colocar, um minuto e meio. Vai ficar ali um minuto e meio, é, e vamos ver como que vai ficar o biscoito, pessoal! Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês, ontem eu fui, na verdade eu, algumas pessoas já perguntou, eu já fiz alguns, eu fiz vídeos usando, eu gosto de usar bastante aveia, né? Apesar que essa aqui não é, tipo, glúte-free, né? Ela, eu, ela é uma aveia normal, né? Não tem nada escrito por glúte-free. Então, assim, eu não posso muito com glúte, mas, assim, uma vez ou outra não tem problema, né? Eu uso, né? Então essa aveia aqui eu gosto muito, porque ela, eu venho em flocos grande. Aqui no Japão tem ela no congelado, quem mora aqui sabe, né? Os congelados, tem coisas congeladas. Mas ontem eu achei no mercado brasileiro lá, eles, acho que compram no congelado e tá vendendo lá. Aqui na, na loja brasileira aqui do Tiril. E aí eu comprei lá. E o que que eu faço? Eu sempre uso ela, eu trituro ela no triturador, no liquidificador. E aí eu uso pra fazer bolo de caneca, às vezes eu faço panquequinha com ela também. Então eu uso pra um monte de coisa, né? Dá pra você fazer até um, uma vitamina com alguma coisa de fruta. Você pode pôr uma colherzinha de aveia, principalmente quem treina, né? Quem vai pra academia, então é bom, né? É uma, uma, um alimento que tem bastante nutrientes, né? Tem fibra, tem muita coisa boa na aveia, né? Então eu gosto muito. Então o pacote é assim. Então esse ele é bem grande, pra mim dura bastante. Tem um quilo, né? Tem um quilo de aveia aqui. Então eu gosto muito. Então é isso, pessoal. Ficou pronto o biscoito. Vou pegar. E está aqui o biscoitinho. Olha que maravilha. Deixa eu pegar aqui o pratinho, mostrar pra vocês. Pessoal, eu tentei fazer num potinho de vidro. Eu falei, ah, mas é legal não colocar num negócio de plástico e tal, pra ficar esquentando. Mas não deu certo. Foi outra experiência que eu fiz, que não deu certo. Grudou no potinho de vidro e não saía de jeito nenhum. Então foi melhor fazer igual ela estava ensinando no... No de plástico mesmo. Olha aqui, ó. Fica assim, ó. Ele fica assim. Aqui o outro lado. Fica desse jeito, pessoal. E ele fica... Eu vou quebrar aqui pra vocês verem. Está um pouquinho quente. Ele fica bem crocante, ó. Olha o barulho. Fica bem crocante. Deixa eu levantar aqui o vídeo. Pra vocês verem como é que fica. Então é assim, pessoal. Ai, um monte de queijo. Olha o barulhinho. Hummm. Não é bom, pessoal? Muito bom. Você fazer... Às vezes até rapidinho no café da manhã. Você quer tomar um cafezinho preto ou com chá. Um da tarde, um cafezinho da tarde. Você quer tomar, comer alguma coisinha. Pega o queijinho lá, põe no micro-ondas e rapidinho o seu biscoitinho está pronto. Hummm. Hummm. Muito. Muito bom. Então é isso, pessoal. Essa é a dica de hoje. O biscoitinho de queijo. Dá seu like no meu vídeo. Se inscreve no canal. Toca no sininho pra você saber quando meus vídeos estão chegando. Com dicas para você. E compartilha com as amigas. Com as pessoas que você deseja mostrar este vídeo. Ok, pessoal? Beijo pra vocês. Bye, bye. E até o próximo vídeo. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.